E aí galera, falou Marinal, sempre iniciando mais um vídeo pra vocês, trazer hoje um videozinho do CV14, tá? Pretendo finalizar o mês de passe nas minhas contas, tá? Como eu sempre faço o final de mês. Esse mês acabou que, né, como a gente tá tendo os qualifiers, eu tô meio ocupado, hein? Porque a gente tá treinando e se preparando, né? Então acabou que eu não trouxe sobre a skin, mas a skin vai ser da rainha, tá? Tá, né? Acho que o pessoal que divulga já deve ter postado, aparentemente a skin tá top, né? Pretendo tê-la também mês que vem. E deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá a vila, tá? Tem um monte de coisa pra coletar, deixa eu ver. Primeiro eu vou mostrar o estado geral da vila, né? Tá? Mostra. Entendeu? Eu já terminei os pets, ó. Os pets é, né, a loucura. Os heróis estão todos full, tá tudo full. Acho que falta... O que que falta? Ah, falta a valk, ó. Umas cenas fortes aqui, ó. A valk tá faltando, né? Mas é a valk, né? E percebo que, ó, o dom, a heroína tá com aquela skin em muito nível extremo, porque ela vai ficar tontassa aqui. E essas skins aqui que eu gosto, né? E a valk falta seis dias. Eu não vou gemar, não pretendo acelerar nada. Deixa ela indo aí, porque eu não uso a valk. É bem raro usar a valk. Se eu precisar, eu, né, finalizo, tá? Porque eu tô com dois, duzentos e oitenta e quatro gemas. Foi o que sobrou. Acabou que, pra finalizar a vila, eu comprei um baú e mais uma caixa de gemas. Acho que foi umas vinte mil. Entendeu? Mas é... Foi necessário, né? O Clã Games, eu só fiz trinta... Ajudei demais aqui. Eu dei uma força monstra aqui pro Clã. Se liga. Ah, não tem mais aqui. Então, ajudei. Mostra-me. É sempre importante, né? Dar aquela força pra equipe, né? Aí, o push, eu noto aqui nos últimos dias também, porque, né? Eu tô sem tempo. E é isso daí. Com relação aos muros. Muros, eu tô com setenta e cinco. Falta vinte e cinco muros. Tá quase, né? É, porque você só pode fazer cem. O Supercell só liberou cem. E com relação às defesas, falta uma bombinha. Uma bombinha só, hein? Que eu já, já, já vou colocar. E... Falta o multimorteiro também pra eu colocar. Pra eu poder ter o sexto construtor, que eu tô correndo atrás. Deixa eu até coletar aqui, ó. Falta o sexto construtor. Aqui tem, né? É uma loucura. Então, vamos ver o que eu consigo fazer aqui com relação ao passe. Primeiro, vamos gastar... Ó, tem uma runa de ouro. E uma runa de lixir. Ó, uma runa de lixir aqui que, inclusive, eu coletei. Cálculo. Isso aqui. Essa clock tower eu vendo, tá? Posição de recurso. Posso até acelerar, né? Eu podia até acelerar, né? Tô precisando de recurso. Vou acelerar. Acelerar e coleto. Acho que é melhor do que dez gemas. A pá de obstáculos. Acabou que eu vendi pra ter mais gemas, né? Esse aqui depois eu coleto. Super potion. Essa aqui eu poderia ativar uma super tropa, né? Se bem que... É, poderia ativar mais pra frente, né? O super químio assim não gasta o dark, mas acho que não precisa, né? Acho que não precisa muito. Eu tenho cinco já. Vou vender e pegar daí gemas, tá? Acho que isso aqui não vai fazer tanta diferença. A runa de... Do ouro, ó. Da vilinha. Anel de muro. Coletei. Poção do herói. Coletei. Isso aqui também ajuda. Livro da luta. Coletei. Isso aqui também coletei. Livro de feitiço. Isso aqui não preciso, tá? Vou, inclusive, eu acho que eu já vou vender aqui. Deixa eu ver. Vender. Não tem nada de feitiço. O clone já tá full. Já gastei tudo. Feitiço. Vender, tá? Safe. O elixir eu o dark coleto depois. Poção do consultor. Coletar. Coletar. Tá? Deixa eu ver se eu tô coletando esse aqui também. Ó. Duas poções de aceleração. Ah, eu vou usar, mano. Isso aqui acelera o coletor, né? Mais dois dias. Fica três dias acelerado igual louco, hein? Acho que vale um pouco mais a pena. Eu não tô farmando tanto, tá? Porque eu tô na lendária. Poção de trinta aqui me ajuda bastante, tá? Poção do poder. Minhas tropas tão full. Vou vender, tá? E agora, o milhão da vilinha, tá? O elixir da vilinha eu já coletei. Não lembro onde que eu coletei, mas... Eu coletei, tá? E agora, ficou isso, tá? Tem uma runa de ouro pra gastar. Vocês podem ver aqui, ó. Então, eu preciso primeiro fazer um muro. Ou melhor, eu preciso de 800 mil pra colocar. Ah, bombinha. Bombinha, amostra. Tem 800 mil que eu posso coletar aqui. Acho que tinha um milhão aqui, não tinha? Um milhão. Safe. Coloca a bombinha. Gastei tudo. Vou usar a runa de ouro. Tranquilaço aqui. Uma runa de ouro. 20 milhões. God, agora fazer quatro muros. Não. Três muros. Matemática tá amostra. Ô, guardião, você dei? Ah, meu Deus do céu. Tá na frente do muro, velho. Só não consigo clicar no muro agora, mano. Agora, ficou essa doença com os pets. Não sei se acontece com vocês também. Não consigo clicar na desconstrução porque os pets ficam embaçando. Uma doença, velho. Três muros aqui, ó. Ah, agora não tem mais como tomar PT, velho. Fiz três muros. Entenderam? Aí a runa de lixio. Eu vou coletar essa aqui. Pô, eu acho que eu vou gastar a runa de lixio já. Não sei. O problema é se eu gastar a runa de lixio. Se eu for gastar a runa, é melhor gastar agora. Porque eu tô com 20% do passe. Não adianta gastar depois, mano. Entenderam? Gastar depois é inútil. Só que eu vou jogar três milhões e duzentos mil fora. Não tem nada que eu possa fazer. Não tenho nada que eu posso gastar o ouro aqui, mano. Esse é o problema. O único muro é cinco milhões e seiscentos. Eu preciso de mais dois e pouco. Né? Deixa eu ver. Aqui tem um milhão e meio. É, acho que eu vou segurar a runa de ouro pra usar depois. Né? Não tô com tanta pressa. Até porque eu vou ganhar vinte e cinco milhões. Mas a runa de lixio eu vou usar agora. Tá? Porque eu consigo usar. Preciso de mais seiscentos mil. Então deve ter algum... Ó, tem um milhão de lixio aqui. Top. É isso daí. Vou aproveitar e usar a runa de lixio já pra ficar com um pouco mais de muro, tá? Fazer mais um muro aqui. Safe. Pegar esse aqui e usar a runa de lixio. Tranquilo. Depois, é no próximo passe, mês que vem, eu já devo tá full. Eu pego uma outra runa. Entendeu? Aí eu já tenho essa facilidade, moço. Acho que eu vou usar de ouro, mano. Vou usar agora, mano. Né? Até porque a gente vai jogar. Não adianta eu ter muro depois. Eu tenho que ter muro agora, velho. Ah, então eu vou usar, mano. Vou jogar três milhões e duzentos mil fora. Não tem nada que eu possa gastar aqui. Não tem nada, velho. É, vai três milhões fora aí fazer o quê? Mas é a vida, velho. Bora. Mais três milhões. Sem ser unicórnio. Ô, unicórnio, mano. Olha só. Ó, vê que viagem. Que Deus. Não sabia que tinha poderes paranormais. Mais outro muro, outro muro. Mais outro muro aqui. Outro muro. Mais muro. E... Fechou. Três milhões e duzentos mil. Agora eu coleto isso aqui. Né? Isso aqui já dá pra coletar. Isso aqui já dá pra coletar. Agora falta a runa de ouro da vilinha. Isso aqui dá pra coletar também. Tranquilo. Falta a runa de ouro da vilinha. O que eu posso fazer na vilinha? Isso aqui também eu... Acho que eu vou coletar, né? Ah, tem uma runa de elixir da vilinha também, ó. Tá vendo? Se eu vou usar. Sem dúvida. Então, o que nós vamos gastar aqui? A gente pode usar... Acho que livro de herói eu não tenho mais, né? O que eu posso colocar aqui na vilinha? Tô com um layout novo aí que me mandou. Foi o... É... O Sepacas. Pra dar aquela força. Tá? Em termos de elixir. Não tem praticamente nada aqui dá pra gastar. Cadê a máquina? A máquina dá pra upar três milhões aqui a máquina. Só que fica três dias. E agora? Acho que eu posso colocar o lab e a máquina. Acho que é a melhor opção. Não tem muito o que fazer. Eu não tenho o livro de herói, infelizmente, mano. Será que eu tenho ainda o livro de herói? Será que tem aqui? Ah, não tem. Preciso dar uma... Aqui eu tô quase liberando o 6 costor. Falta só a máquina level 30. Cadê o... Cadê o Otto aqui? Não sei. Esse layout é novo. Não sei onde tá nada. O Otto tá aqui, ó. Eu já tenho a Mega Tesla e o carrinho de canhão. Falta a máquina 30 e o... O Multimorteiro aqui, ó. Entendeu? Aí eu vou pegar o 6 costor. Então eu vou botar a máquina. Usar uma runa de elixir. E vou colocar o lab também. Vou botar alguma coisa no lab. Mas antes eu preciso gastar um monte de ouro, velho. Gastar tudo esse 1 milhão de ouro. Fazer muro, mano. Não tem o que fazer aqui. Porque eu não preciso mais de ouro pra nada. Tá vendo? Ó. Esse monte de coisa aqui não ajuda no 6 costor. Então eu vou fazer um monte de muro. Bora. Torrar tudo esse monte de ouro aqui, mano. Fazer muro. Usar uma runa. Eu acho que... Não, acho que eu vou trocar esse aqui pro gema. Não preciso de ouro. Né? Não preciso de ouro. Não, eu vou upando na... Eu não vou. Eu prefiro... É... 50 gemas do que fazer um monte de muro, mano. Bora. Né? 50 gemas. Safe. Pegar esse 1 milhão aqui. Tranquilo. Fazer muro. Aqui, ó. Deixa esses muros mais upados aqui. Porque tá meio doença, né? Pelo menos igualar. Ó só. Serão as fortes aqui de muro. Tá. Fazer mais um. 960. Dá pra fazer mais dois aqui. Tranquilo. Agora... Acelerar aqui. Cortar esses matos. Botar a máquina. Usar uma runa. E botar o lab, tá? Ou eu poderia até trocar a runa por gema também. Acho que não, né? Eu posso deixar a runa e botar a máquina depois. Não sei. Tem muita opção pra fazer. E todas elas são ruins. Entenderam? Então... É. Bota a máquina aqui mesmo. Depois eu decido o que eu vou fazer aqui com essa doença. Ou eu posso segurar, né? Ah, eu vou segurar, velho. Depois eu coleto os games aqui, ó. O games tem 5 dias pra eu coletar. 5 dias e 9 horas. Eu posso colocar isso aqui. A máquina. Né? E daqui a 3 dias... Eu coleto... E boto a máquina outro level. Entendeu? Meu... 500 de... De... De queimando. Então é isso. Então esse aqui eu vou deixar pra coletar depois. Não tem por que coletar agora. Porque esse aqui vai me ajudar bastante. Eu quero terminar logo. Aí... Muito normalmente eu vou pegar a runa de Dark. Esse aqui. Né? Pegar a posta no construtor. 40 gemas. 40 gemas. A pá. E 20 gemas. E esse aqui só. Bora esperar. Alguns dias. E a vila tá mostra. Falta bem poucos muros. Deixa eu ver quantos que faltam agora. 85. Ó. Falta 15. É. Já já termina. Não vai levar muito tempo não. Então foi isso daí pessoal. É... Só lembrando. Não esquece de deixar o meu código, tá? Meu código marinal. Pra dar aquela fortalecida amostra. Esse aí me ajuda bastante. Também não esquece de se inscrever no canal. Deixar o like aí nos vídeos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí galera.